Você está totalmente ligado na sequência do DJ, Eddie Melrick, um garoto top devastador do Brasil. Você está totalmente ligado na sequência do garoto top devastador do Brasil. Você está totalmente ligado na sequência do Brasil. Você está totalmente ligado na sequência do DJ, Eddie Melrick, um garoto top devastador do Brasil. Eddie Melrick, um garoto top devastador do Brasil. Babylonia speak of peace, yeah, to make more, yeah, suppress the innocent to deceive the poor, yeah. Death and destruction, hungry baby, murder restaurant, yeah. Death and destruction, Homerong, um garoto, hump, yeah. Babila New Fade Babila New Fade Babila New Fade Babila New Fade Babila New Fade